Independente do fomento a ser provido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, vários projetos de interesse atual já têm sido desenvolvidos com orçamentos próprios do setor cibernético do Exército. Eu cito, por exemplo, o antivírus nacional, Defesa BR, cuja primeira fase já se concluiu, e o Instituto Renato Arche atestou que o produto tem um potencial muito bom. Ele falta agora ter uma escalabilidade para ser viável. A nossa proposta, levada ao Ministro da Defesa, é que ele seja testado, experimentado, pelo menos no âmbito da Administração Pública Federal. Em relação ao arcabouço legal, os companheiros de mesa já abordaram, falta ainda ao Brasil um arcabouço legal que estabeleça os princípios básicos para a proteção da personalidade, da vida privada, da intimidade do indivíduo, envolvendo questões como a tutela e tratamento dos dados pessoais e sensíveis, segurança e soberania dos dados, comunicação e interconexão de dados pessoais, transferência internacional de dados e tutela administrativa, como forma de proteção legal dos cidadãos, de empresas e do governo brasileiro. A discussão sobre o Marco Civil está sendo acelerada, inclusive com um instrumento que coloca o projeto Marco Civil como prioridade nos trabalhos do Congresso Brasileiro. E o Marco Civil também é importante, porque ele estabelece princípios, garantias, direitos e deveres, e até a posição brasileira em relação ao ambiente internacional. Com a aprovação do Marco Civil, nós teremos uma posição oficial do Brasil em relação à governança da internet. Com a aprovação do Brasil